Camila Rodrigues, cadê a Camila Rodrigues acompanhando o caso de um homem que foi preso, suspeito de armazenar fotos e vídeos de crianças aí em situações sexuais. Camila, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, foi uma operação realizada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, a Aparecida de Goiânia e também em Itapuranga. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante aqui em Goiânia porque a polícia conseguiu identificar ali no celular dele várias imagens de crianças sendo abusadas sexualmente. A gente vai conversar agora com a Delegada Marcela Orsai, que está à frente dessa investigação. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Esses mandados de busca e apreensão tinham como objetivo identificar esses conteúdos que eram armazenados, ou seja, essas pessoas, esses alvos, são consumidores desse tipo de pornografia? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Aluares. Sim, a operação de hoje foi no sentido de repreender esse tipo de conduta, que é a busca por esse tipo de material na internet, e armazenamento. Foram cumpridos esses seis mandados. Todas as pessoas que tiveram em suas casas, tiveram em suas casas, a polícia civil confirmaram que já baixaram esse tipo de arquivo, mas em cinco dessas residências será preciso, será necessário nos dispositivos, uma perícia para que a gente comprove materialidade dos delitos. Em uma delas, que é desse homem de 33 anos, que aconteceu aqui em Goiânia, de pronto, ao acessar o celular, ao acessar o telefone dele, já foi possível verificar ali diversas imagens e vídeos de crianças sendo abusadas. E esses vídeos são produzidos aqui? A gente consegue, a polícia consegue identificar de onde eles são? Bom, os vídeos dessa operação, hoje nós não tratamos de produção, a princípio nós estamos falando de armazenamento. Pela questão de fisionomia, vestimenta, nós percebemos que não são vídeos brasileiros, mas são vídeos que circulam na internet há muito tempo. Agora, delegada, esse homem vai responder por qual crime? A princípio pelo crime 241B do Estatuto da Criança e Adolescente, que a pena é de um a quatro anos, mas ele tem o diferencial de que em janeiro de 2024 se tornou crime hediondo, então não cabe mais fiança, então mesmo sem passagem policial, mesmo não tendo nenhuma passagem criminal, o homem que foi preso hoje pela manhã já se encontra no presídio sem direito à fiança. Esses outros cinco investigados, que tiveram só o mandado de busca e apreensão cumpridos, eles podem ser presos caso seja identificado no telefone dele, um arquivo suspeito? A prisão, seja ela preventiva ou qualquer tipo de prisão durante a investigação, ela depende ali de muitos requisitos. E isso a gente só saberá com o avançado das investigações. Hoje a gente precisa realmente dar perícia para que a gente saiba ali se teve materialidade para indiciamento ou não dessas outras cinco pessoas. E esses vídeos são conteúdos de crianças sendo abusadas sexualmente. E a menor, que você tinha me falado antes, de oito anos de idade. Sim, cerca de oito anos de idade, mas varia muito. Nós trabalhamos com tipos de abuso de crianças e adolescentes na internet, que variam ali desde poucos meses de vida até adolescentes, que ficam até difícil comprovar qual é a idade, se é adulto ou menor de idade. Então, a gente, muitas das vezes, as pessoas que buscam esses arquivos na internet, a gente não gosta de falar consumidor, porque dá uma sensação de venda, de consumo de um material que é tão abominável. A gente sabe que eles consomem tanto de crianças de tenra idade, até de bebês. E dá para a gente traçar um perfil dessas pessoas, dessa operação de agora? A Polícia Civil consegue traçar, assim, delimitar características desses homens? São todos homens, né? Que baixam esses arquivos? Bom, com relação a... Nós falaremos do alvo que foi preso em flagrante, que nós temos a materialidade imediata ali. Nós podemos dizer que são pessoas que têm muito acesso a celulares, que estão ali sempre na rede, que vivem conectados, que têm interesse por essa situação de busca na internet. Então, são pessoas que, muitas vezes, não têm vida social. Então, a gente não consegue também traçar especificamente. Estamos falando do alvo de hoje, uma pessoa que não tem passagem nenhuma criminal. Não tem nenhuma passagem, não praticou nenhum crime, nunca foi investigado, mas estava ali baixando e eram muitos arquivos. Agora, delegada, como fazer? Você citou que esses arquivos, muitas vezes, estão hospedados, né? Para serem baixados em sites normais na internet. A gente não está falando de Deep Web, nem Dark Web. Como é que faz? A Polícia Civil tem alguma autonomia para tentar ou pedir o bloqueio desses sites, o acesso dessas pessoas a esses sites? Porque estão aí de livre acesso para qualquer pessoa. Pelo marco civil da internet, todas essas empresas, elas são obrigadas a retirar, independente de comunicação da polícia, independente de qualquer tipo de comunicação, elas são obrigadas a retirar, sob pena de responsabilização, qualquer tipo de arquivo que contenha imagem de exploração sexual infantil juvenil. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelas investigações, pelo trabalho. O Delegado Luares, volto com você. Camila, obrigado pela informação, parabéns à polícia.